Ó, esse vídeo é muito importante também porque é uma dica primordial pra você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil. Imprima o local de prova, porque a Aces Grand Rio normalmente não deixa levar a prova pra casa. Então, normalmente, se eles não liberarem um papelzinho do lado pra poder você fazer, escrever o gabarito das suas questões, pra você conferir e depois jogar no site que tem de ranker, no Olho na Vaga, por exemplo, você vai ter o papel pra você fazer a anotação aqui no verso, nas costas do cartão de confirmação. Isso é uma dica muito importante. No concurso do Banisul, esse ano, foi assim que aconteceu, eu estava lá, e eu levei até um susto, eu olhei assim pra ficar, mas cadê? Vou ter que escrever onde? Aí ele falou, não, vai ter que escrever lá no cartão de confirmação mesmo. Eu peguei o cartão de confirmação, sabe? Eu não joguei fora porque eu fui no banheiro depois, não joguei fora, e aí eu consegui fazer a anotação e depois verificar. Se você não fizer isso, principalmente você que estudou pra caramba, estudou dois, três, quatro meses pra essa prova, você vai ter que demorar ali pelo menos um a dois meses pra poder sair o resultado já com o seu nome. Então, essa dica aqui é muito importante, muito importante mesmo. avisa o seu amigo aí que não imprime, não vai imprimir, enfim, avisa pra ele, concurseiro, né, que é bom imprimir. Beleza? Eu espero ter ajudado, te ajudado aqui. Deixa uma curtida, deixa uma curtida aqui, se inscreve caso você não seja inscrito. No sábado eu estarei colocando mais vídeo aqui, falando da minha preparação pro Banco do Brasil, vou fazer pra gente de tecnologia, e quero ver você aqui, sua presença aqui, nos comentários, dando seu depoimento. Eu leio todos os comentários, todos eles, tá bom? E converso com todo mundo, praticamente. Beleza? Então, é isso. E pra você, como de costume, é meu inscrito aqui do canal, já tem muito tempo, apoia, gosta dos meus vídeos, gosta da minha pessoa. Eu peço por gentileza, assista aos anúncios, tá? Isso vai ajudar muito ao canal, muito mesmo. Você assistir ali pelo menos 20, 30 segundos de anúncios, já ajuda muito. Beleza? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.